NASCAR diecast brasil estamos de volta com mais um review mais um hauler essa vez dois haulers são dois caminhões que foram customizados um deles é esse aqui do medkzlosk que eu usei um molde da green light então esse aí que vocês estão vendo é o caminhão original e eu acabei transformando ele principalmente por ser branco ficou mais fácil de converter para o prédio kazelowski apesar de que o caminhão da penske se cromado eu acho que branco ficou melhor de fazer até que cromado é mais difícil ter que ter comprimido papel especial parte do cavalo branco só coloquei o número 2 e imprimi papel e comum mesmo colei aí toda a arte que foi desenvolvida foi baseada no caminhão de 2013 na verdade um caminhão também não hauler oficial dele porque hauler oficial é cromado na penske mas foi baseado no outro caminhão da com as pinturas de 2013 a diferença é o esse carro fundo aí que é na temporada de 2015 2016 mais ou menos então eu juntei mesclei tudo pintura de 2013 com os carros de 2015 2016 e pontei um só parte de trás também customizado até o desenho do walking dead da jane que era o caminho original da green light o outro lado eu fiz do mesmo jeito né então é a mesma arte só inverti o lado esquerdo com o lado direito aos patrocínios principais né miller light monster energy a parte de cima toda branca já é adesivo original que veio assim mesmo eu acho que no final das contas ficou ficou bem bacana legal o caminhão inédito e diferente do do original eu acho que ficou bem bacana ficou bem original né carro dele é branco então nada melhor do que eu vou produzir uma aula branco detalhes em azul até a roda é uma rota do caminho acabou dando certo bom o branco é isso aí então esse é o caminhão do custam do pedro que vai ver agora a costa do carly bush aí está o caminhão do carly bush esse essa arte foi desenvolvida em cima de um caminhão que já era do carly bush mesmo porém era um adesivo fictício lá na temporada 2008 2009 tem umas fotos aí vocês podem ver aí mas fictício não é legal é bacana o legal é os adesivos e as cores e caminhão verdadeiro aí os desenhos do do mms e também são figuras que eu achei na internet não são necessariamente as que estão estampados no caminhão original do do carly bush aí sim oficial chocolate of nascar eu acho que esse aí é baseado nesse texto aí essa parte foi baseado no caminhão original dos mil e dezessete 2016 e 2017 é todos os sponsors oficiais da mms o toyota 18 a parte de trás um eu mantive original não modifiquei o toyota 18 sneakers interstate batteries o cavalo eu mantive original e a arte no ml se mudou né olha verde azul e rosa azul e verde diferente do outro lado e na mesma arte na lateral é a mesca resolvi manter o mesmo padrão só trocando o desenho dos ml e então aí todo detalhe final o caminhão caribushi espero ter deixado mais original possível mas verdadeiro mais parecido com o verdadeiro aí estão os dois caminhões o caribushi e o medkazlowski branco e amarelo que eu já não tinha nenhum dos dois pilotos bom espero que vocês tenham gostado da arte da customização fique aí com mais imagens aí e em breve novos reviews tem muita coisa nova chegando aí em breve voltaremos aí com novos reviews novas miniaturas aí no nosso canal não deixe de acompanhar neste compartilhar neste curtir e até a próxima pessoal valeu e aí 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 e aí